A rena tem uma durabilidade em média de 7 dias e a coloração dura até em média 2 meses. E a coloração a gente indica muito também para clientes que tem o pelinho branco, porque como ela é uma tintura, ela vai estar agindo aí na cobertura desses pelinhos brancos, diferente da rena, que ela pega muito essa questão da pele e do pelo. A coloração ela vai agir mais no pelo, né? E deixando aí o resultado, porém não é um resultado definitivo, né? Ou semi-permanente, como hoje a micropigmentação é. E também deixa aí maravilhosa, né? E eu tô vendo aqui que você passou esse lapizinho hoje, né? Pois é, me tira essa dúvida também. A gente coloca um lapizinho assim de sobrancelha só para dar aquela ajeitadinha na sobrancelha. Isso pode causar algum problema para a sobrancelha da menina? Pode sim. Eu sou contra porque, geralmente eu digo isso às clientes, o lápis ele tende a entupir os porozinhos, né? Do pelo, o folículo ali do pelo e causando a queda do pelo, essa falhinha. Além disso, a rena e a coloração também vai estar ajudando aí a cobrir essas falhas, né? Então, como eu sou a favor da praticidade, eu vou até desafiar a Silvia para a gente usar a coloração. E você hoje? E aí, você topa? Eu topo, desafio aceito. Será que vai ficar legal mesmo, hein? Vai ficar maravilhoso. E acordar pronta. Não tem nada melhor para a gente mulher do que acordar pronta, né? Então, vamos lá. Vamos ver. Antes de colorir, é preciso limpar a sobrancelha e fazer o designer para definir onde a coloração vai agir. O procedimento é o mesmo, seja com coloração ou a rena. O que muda é a duração do resultado. Já a aplicação é rápida, tempo controlado pela profissional, até obter o tom adequado. No final, é só remover o excesso. Olha, eu estou impressionada já, porque a diferença já é bem evidente. Uma nova mulher. Uma nova mulher. Uma nova mulher. E olha que eu acho que agora eu vou querer fazer uma micropigmentação para ficar sempre assim, né? Sempre assim. Mas, olha, eu acho que assim, para quem quer realmente algo de última hora, uma coisa assim, vale a pena, porque dá um efeito. Deixa de ser uma praticidade, né? De você ali acordar pronta, não perder tempo, estar ali atrasada para o trabalho, para deixar a menina em colégio. Enfim, ou simplesmente se acordar já se sentindo linda, maravilhosa, né? Porque chegou bonita e saiu ainda mais linda. Então, essa é a ideia, né? Tanto seja rena, seja coloração ou a micropigmentação. Qual a diferença? Na micropigmentação, a gente vai ter esse resultado mais demorado. Mas, enquanto você não opta pela micro, vamos aí recorrendo à coloração. Amei, obrigada. Eu que agradeço. Amei ser a modelo dessa vez, tá, gente? Eu acho que vocês gostaram também, né?